Bom de Bíblia aterrissando na tela da sua TV Novo Tempo para mais um dia desta semana de competição entre o Eliseu e a Marli, aqui na temporada 60 a mais do Bom de Bíblia. O Eliseu virou o jogo ontem, agora tá com 450 pontos, 50 pontos à frente da Marli. E olha, tá disputado isso daqui, minha gente, porque 50 pontos não é o valor nem de uma pergunta certa aqui. Então, tudo pode acontecer, ele tá na vantagem, mas a Marli quer virar esse jogo que irá acontecer a partir de hoje. Você fica ligado comigo, porque o programa tá só começando e hoje, além das perguntas de múltiplas escolhas e verdadeiro ou falso, temos o quadro Vovôs e Vovós da Bíblia. Então, fique ligado, eu faço um rápido intervalo, 30 segundinhos, não sai daí, eu volto já. Estou de volta com o terceiro dia da semana de competição entre o Eliseu, que está com 450 pontos, e a Marli, que está com 400 pontos, apenas 50 pontos separam esses dois aqui. E olha, tudo pode acontecer hoje, porque ontem o Eliseu fez a virada aqui no nosso jogo das Palavras Cruzadas. Será que hoje é a Marli que apronta para a senhora do Eliseu e faz uma virada aqui? Ou será que ele continua à frente? Para saber tudo isso e muito mais, só você ficando ligado comigo a partir de agora, nesta temporada incrível, onde estamos estudando sobre patriarcas e profetas. Patriarcas, os cinco primeiros livros da Bíblia, profetas, escolhemos Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel, ali do Antigo Testamento, para estudarmos junto com você e com os nossos participantes. Deixa eu dar um oi para eles e começando aqui sempre com as damas, não é? Marli, seja muito bem-vinda. Obrigada. Marli, imagino que tem uma turma que está torcendo muito por você ali em Aracaju, e agora é o momento de mandar abraço para eles ali naquela câmera que está escondidinha. Fica à vontade para mandar seus abraços. Eu quero mandar abraço para meu marido, minhas filhas, meus irmãos, minhas cunhadas que são adventistas, ao pessoal também da Igreja Central Adventista, e para todos os meus amigos e os irmãos da minha igreja. Que legal, olha, abraços enviados para muita gente ali em Aracaju, é bom demais ter você aqui com a gente, Marli. Obrigada, obrigada. E do meu lado direito, ele que tem nome de profeta, Eliseu, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eliseu, fica à vontade para olhar para aquela câmera e mandar abraço para o pessoal de Tatuí, onde você mora e de outros lugares por onde você passou o Brasil afora. É, eu quero mandar abraço para os meus irmãos da igreja lá de São Conrado, né, e do pessoal que eu já peguei 20 anos lá em Cascavel, na Igreja Jardim Universitário, né, e meus familiares, né, meus irmãos, meu pai, e estamos tristes que há uns 10 dias que minha mãe faleceu. Puxa vida. É, isso tem, sinto que está afetando um pouco o meu emocional aqui, mas espero honrar a memória dela, né, sempre foi uma boa cristã e nos ensinou nos caminhos do Senhor, né. Amém. E para a minha esposa, meus filhos, né, que estão lá torcendo por mim, né, e que Deus possa nos iluminar aqui para termos clareza aqui, para discernirmos as respostas que devemos dar aqui. Amém. Ainda bem que a gente tem esperança na breve volta de Jesus. Isso é fundamental. Para você poder rever a sua mãezinha. Você falou nos bastidores, perdeu o seu pai também muito cedo, né, o Marli. Pois é. Então, para você aí de casa que está assistindo a gente também, ainda bem que todos nós temos a esperança da breve volta de Jesus para revermos aqueles queridos que descansam embaixo da terra aí, para que um dia a gente viva a eternidade sem mais choro e sem mais separação. Amém? Amém. É isso mesmo. Vamos então para as perguntas de hoje. E eu começo as perguntas de hoje com o Eliseu, é isso? Não, começo com você, Marli. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Começamos aí com os profetas. Quem foi o profeta que foi tomado pelos cachos da cabeça? Então, dos quatro profetas que estamos estudando aí nessa temporada, um deles foi tomado pelos cachos da cabeça, de acordo com o texto bíblico. Foi Isaías, Jeremias, Ezequiel ou Daniel? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Marli. Vinte segundos. Pelo jeito, um desses aí tinha o cabelo cacheado para ser puxado pelos cachos da cabeça. Dez segundos. Cinco segundos. Lembrando que você tem direito à ajuda caso queira, Marli. Acabou o tempo. E aí, vai responder ou vai pedir ajuda? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Ok, vamos ver o que é que sai para a Marli. Pode abrir o envelope, por favor. E a Marli tirou Mayara Sincera. Vem para cá, Mayara Costa. Nossa consultora bíblica para ajudar a Marli. Mais uma vez, seja bem-vinda mais um dia, Mayara. Obrigada, André. Mayara, tem umas coisas curiosas na Bíblia, né? Dá para saber até o tipo do cabelo do profeta aqui. Quem é o profeta cacheado que, em algum momento, foi tomado pelos cachos da cabeça? Foi Ezequiel. Ezequiel. Então, ele tinha um cabelo cacheado, olha aí. Claro que aí é em visão, né? Hum, entendi, entendi. Mas, provavelmente, na visão ele estava ali. Deveria ser bem dolorido se não fosse visão, né? E aí, vai com ela, Ezequiel? Eu estava entre Jeremias e Ezequiel. Mas... Vai de Ezequiel aí, ok. Se eu chutasse, pode ser que eu ia errar. Tá bom. E a resposta dada pela Marli, com a ajuda da Mayara, está... Dá certo. É Ezequiel, o profeta que foi tomado pelos cachos da cabeça. Vale... Isso está escrito em Ezequiel 8,3. Valeu 100 pontos. Marli, acumula aí 500 pontos. E vira o jogo, hein? 500 pontos para ela, 450 pontos para o Eliseu. Mayara, muito obrigado pela participação. Tamo junto. Pode ser que eu não puxo seus cabelos aí, tá? Por favor. Mas o dela não é cacheado. Ah, o dela não é cacheado, entendi. Muito bem. Eliseu, agora é com você, valendo 100 pontos. Pergunta na tela. Olha, também é uma pergunta de profeta aqui, hein? Quem foi o profeta levantado entre a terra e o céu pelo Espírito e levado a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio? Daniel, Isaías, Jeremias ou Ezequiel? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Então, um desses quatro profetas que estamos estudando foi levantado entre a terra e o céu pelo Espírito e levado a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio? Vou na opção D. D, Ezequiel. Você acha que é o mesmo que foi ali para Marli? Foi no mesmo contexto, acho. Ah, ok. E a resposta dada pelo Eliseu, ele nem usou ajuda porque ele acha que é isso mesmo. É a opção D, Ezequiel. E a resposta dada por ele está... Tá certo, é isso mesmo. É Ezequiel, Eliseu. Isso está em Ezequiel capítulo 8, no versículo 3. Ele faz 100 pontos e volta a ficar à frente do placar. 550 pontos para Eliseu, 500 pontos para Marli. Agora, mais uma pergunta para você valendo outros 100 pontos, Marli. Pergunta na tela. De acordo com Ezequiel, quais foram as coisas feitas por Israel que levaram ao afastamento da glória de Deus do santuário? Então, tem um texto ali que fala, né? Algo feito afastou a glória de Deus do santuário. Foram as opressões, as idolatrias, as abominações ou as violências feitas por Israel que levou a essa situação. Lembrando, estamos usando a tradução ao meio da revista atualizada da Bíblia na formulação das perguntas, valendo 100 pontos. 30 segundos, Marli. 20 segundos. Lembrando, você tem direito a mais uma ajuda, caso você queira. 10 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, Marli. E aí? Estou em dúvida entre duas. E aí, vai responder ou vai pedir ajuda? Eu vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda. Ok. Só de curiosidade, você está em dúvida entre quais opções? Idolatria e abominação. B e C. Ok. Vamos ver o que é que sai para a Marli. Pode abrir, por favor, o envelope. E ela tirou. Pode mostrar para a câmera. Bíblia de estudo Andrews. A Marli terá 30 segundos para fazer uso da Bíblia de estudo Andrews, a Bíblia oficial do nosso programa. Você pode pedir a sua em cpb.com.br. Muito bem. 30 segundos. Valendo, Marli. Ela está entre a opção B e a opção C. Idolatrias e abominações. Será que é uma dessas? Ela está usando a Bíblia Andrews para tentar ver se ela consegue tirar essa dor. 10 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo. E aí, encontrou? Bem, deduzindo aqui pelo capítulo 8. Ok. E aí? Eu acho que é abominações. Esse é abominações. Você disse que você estava no capítulo 8? Foi. A resposta certa está em Ezequiel 8. Será que ela leu de certinho? Não, só li o tópico. Não deu tempo. E a resposta dada pela Marli. Opção C, abominações. Está. Acerto, Marli. É abominações. De acordo com Ezequiel, 8, 6. Faz 100 pontos e vira o placar de novo. Um vira de um lado, vira do outro. 600 pontos para Marli. 550 pontos para Eliseu. Mas agora tem mais uma valendo 100 pontos para você, Eliseu. Pergunta na tela. Em sua visão sobre as abominações em Jerusalém, a quem, disse Ezequiel, as mulheres assentadas à porta da casa do Senhor choravam. Essas mulheres choravam a Astarote, a Tamuz, a Baal ou a Baal Peor. Valendo 100 pontos. Olha, já foi rápido. Ele foi em Tamuz. Pode confirmar aí. Está seguro da resposta? Estou. E a resposta dada pelo Eliseu está... Está certo. É Tamuz mesmo. Está em Ezequiel 8, 14. Faz 100 pontos. Vira o jogo de novo. 650 pontos para o Eliseu. E olha, se você quer ser bom de Bíblia como esses dois, você tem que estudar a Bíblia. Você, de repente, já pensou aí, olha, eu gostaria de estudar a Bíblia, mas não tenho ninguém para me ensinar. Eu não sei como procurar, às vezes eu leio a Bíblia, não entendo. Eu tenho a oportunidade certa para você. A Novo Tempo tem uma escola bíblica totalmente gratuita. Você não paga nada para ser um aluno dessa escola. Você tem professores, material didático. Basta você mandar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Falar assim, olha, eu quero ser um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo. Imagina que legal você poder estudar a Bíblia com a Novo Tempo, tendo professores, consultores bíblicos à sua disposição e material didático. Falando em material didático, os materiais didáticos que a gente tem aqui são as revistas Esperança. Ou seja, a Revista Esperança é o material didático da Escola Bíblica da Novo Tempo e temos vários materiais sobre profecias, a gente tem sobre, sei lá, finanças. E esse aqui é uma novidade, essa aqui é uma novidade, é o novo guia de estudos da Revista Esperança, que tem o guia de estudos do programa Superlupa. Não sei se você conhece, mostrando aqui para você, é voltado aqui principalmente para o público de 7 a 10 anos. Ou seja, todas as idades podem ser alunos aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo. E esse aqui se chama Superlupa Volta ao Mundo em Sete Dias. Sabe por quê? Porque fala sobre a criação de Deus. E olha que legal esse guia de estudos, novidade aqui, que é feito, olha, como uma história em quadrinhos. Muito legal, né? Baseado aqui nos cientistas do programa Superlupa, que fala sobre criacionismo, sobre a criação de Deus. Olha que legal! Quer entender um pouco melhor sobre esse super lançamento que você pode ter na sua casa sem custo nenhum? Acompanhe! Olá, amiguinhos! Eu sou o Hélio e a gente te convida para conhecer o novo guia de estudos Superlupa, hein? A Volta ao Mundo em Sete Dias! É uma história em quadrinhos com jogos e curiosidades para você aprender sobre a criação do mundo. Peça em novotempo.com barra Escola Bíblica. Ou pelo WhatsApp 129-8244-4449. Muito bem! Então, se você quer ser um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo e ter acesso a guias de estudo como esse que acabou de ver aí no vídeo, o guia de estudos A Volta ao Mundo em Sete Dias do programa Superlupa. Peça agora para ser um aluno da Escola Bíblica no WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Se você tem alguma criança aí na sua casa que quer ser aluno da Escola Bíblica, você é papai, vovô, titio, titia, enfim, mande mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela e cadastre aí essa criança para poder ser um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo e ter acesso a esse guia de estudos pensado aí para crianças de 7 a 10 anos. Mas se você tem mais ou menos anos e quer ter acesso a esse guia de estudos, também pode, tá bom? Muito bem, eu vou para um rápido intervalo na volta. Na volta tem verdadeiro ou falso e tem também o quadro Vovôs e Vovós da Bíblia. Fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia 60+. Bom de Bíblia de volta nessa semana disputadíssima aqui no Bom de Bíblia 60+, segunda fase entre o Eliseu e a Marli. No momento, o Eliseu está com 650 pontos. A Marli tem 600 pontos, 50 pontos separam. E no bloco anterior, se você viu, ele estava aqui trocando posições aqui de quem está na frente do placar. Porque 50 pontos não é o valor nem de uma pergunta certa. Então, toda vez que um deles acerta e faz 100 pontos, está mudando o placar aqui hoje para você ver como está disputado aqui. Ora um está à frente do placar, ora outro está à frente do placar. Então, fica ligado comigo, porque agora tem verdadeiro ou falso. E nós temos também o quadro Vovôs e Vovós da Bíblia. Lembrando que ao final dessa semana, qual deles tiver acumulado mais pontos avança para a semifinal e fica mais perto do grande prêmio dessa temporada, que é uma semana de descanso e tratamentos na Clínica Spa Vida Natural, que fica em São Roque, interior de São Paulo. O campeão ou a campeã poderá levar um acompanhante junto para desfrutar disso tudo. E você também pode conhecer esse lugar fantástico que está aparecendo aí na sua tela, o site deles. E aí você pode acessar e saber como você pode fazer parte aí dos tratamentos e descansos da Clínica Spa Vida Natural. Vamos às perguntas então do verdadeiro ou falso. O Elisão ainda tem direito a duas ajudas. A Marli já usou as duas ajudas que tinha direito no programa de hoje. E o verdadeiro ou falso, eu começo com você, Marli. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Em Levítico está escrito Quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou o cabra, sete dias estará com a mãe. Do oitavo dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Fecha aspas. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Marli. 20 segundos. Lembrando, a Marli não tem mais direito a ajudas. 10 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, Marli. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Eu tenho... Eu estou com uma dúvida aqui. Será aceito por oferta queimada ao Senhor. A minha dúvida é essa. A outra parte está certa. Entendi. Bom, está entre aspas. Então, se na Bíblia estiver escrito desse jeito, é verdadeiro. Se não, é falso. Quando está entre aspas, é porque está na Bíblia, na versão ao meio da revista atualizada, caso esteja verdadeiro. Se não tiver, é falso. Aí, a questão é levítico ou não? É aí. Só preciso que você escolha uma das opções, Marli. Verdadeiro ou falso? Por favor. Ela está indo de falso. Ela acha que tem alguma coisa que não está certa. A resposta está... Pode ser mesmo. Em Levítico 22, 27. Em Levítico está mesmo. Mas vamos ver aqui. Ela estava em dúvida do finalzinho aqui, né, Marli? Vamos ver. Levítico 22, 27. Diz assim... Quando nascer o boi ou o cordeiro ou o cabra, por enquanto está tudo certo. Sete dias estará com a mãe. Do oitavo dia em diante, será aceito por oferta queimada. O senhor está exatamente assim, né, no meio da revista atualizada, Marli. Então, é verdadeiro. Não tinha pegadinha, não é falso. Então, ela não acerta. Continua com 600 pontos no placar. Eliseu, agora o verdadeiro ou falso é pra você. Afirmação na tela. O senhor ordenou que os filhos de Israel levassem o azeite puro de oliveira batido para que o candelabro tivesse as lâmpadas acesas continuamente. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Aí não dizem qual livro é. Só tem essa afirmação. É que é continuamente, eu sei que é. Agora, se é batido... Lembrando, você tem direito à ajuda caso queira. Tem duas ajudas ainda disponíveis. Cinco segundos. Vou pegar uma ajudinha aí, mas eu acho que é verdadeiro. Você acha que é verdadeiro? Eu acho que é verdadeiro. O que está em dúvida é esse batido aí, né? É, porque as lâmpadas têm que ficar sempre acesas. Isso era... era normal. Vamos ver o que é que sai pra ele. E ele tirou? Bíblia de estudos. Pode mostrar pra câmera de novo, por favor? Bíblia de estudos. Então, vamos... Ele vai ter... Eu ia falar, vamos chamar, mas não é... Vamos chamar não, né, Mayara? Ela terá 30 segundos. Ele terá 30 segundos para fazer uso da Bíblia de Estudo Andrews, a Bíblia oficial do nosso programa. Você pode ter a sua acessando cpb.com.br. 30 segundos. Valendo, Eliseu. Será que é isso mesmo? Ele está em dúvida do batido ali. Será que está escrito isso na Bíblia? 15 segundos. 5 segundos. Eu não vou achar aqui, não. Acabou o tempo. Ele falou que não vai achar. Vai de verdadeira. É a tua impressão. Ok. Ele acha que é batido mesmo ali. Eu sei que o azeite tinha que ser puro e as lâmpadas tinham que ficar sempre acesas. Entendi. E... Será que é verdadeiro? E a resposta dada pelo Eliseu está... É verdadeiro, Eliseu. É batido. Tem tudo o que tem direito aí. Levítico 24, 2. Faz 100 pontos ele. Acumula agora 750 pontos no placar. E vamos para o quadro Vovôs e Vovós da Bíblia. E agora os nossos participantes terão o seguinte desafio. Cada um deles vai ter que adivinhar quem é o personagem que está em uma dessas cartas aqui. A gente vai sortear entre eles que em algum momento se tornou um vovô ou uma vovó da Bíblia. Para isso vocês poderão usar até 3 dicas para adivinhar. Se adivinharem quem é o personagem com uma dica, 150 pontos. Com 2 dicas, 100 pontos. Com 3 dicas, 50 pontos. Lembrando que cada um tem 1 minuto para adivinhar aí quem é o personagem. Bom, a Marli está atrás do placar. Vou pedir para você escolher aqui um dos envelopes. Ok. Esse é o envelope da Marli. Esse é o envelope do Eliseu. Vamos lá então. Acabei de ver aqui. É um personagem masculino. É um vovô. Ok. Tudo certo? Tudo. 1 minuto. Valendo. Morava na região montanhosa de Efraim. Ah, o segundo. Neto de Eliú. Terceira. Sua esposa era estéreo. Morava na região montanhosa de Efraim. Neto de Eliú. Sua esposa era estéreo. Rebeca Sala. Só me lembro de Rebeca e de Sala. É um personagem masculino. Sim. A mulher, assim. Acabando o tempo. Quer chutar algum? Neto de Eliú. Isaac. Não. A resposta correta seria Eucana. É o pai de Samuel. Ele era da região montanhosa de Efraim. Neto de Eliú. Sua esposa era estéreo. No caso, era Ana. Muito bem. Não acerta a Marli. Continua com 600 pontos. Agora é com você, Eliseu. Vamos ver qual é o personagem aqui. Deixa eu ver. É um personagem masculino. Muito bem. Também é um vovô da Bíblia. Tudo certo? Um minuto valendo. Teve três filhos. Anrão. Não. Segundo. Homem justo e íntegro que andava com Deus. Noé. Dá certa a resposta. É Noé. Ele faz 100 pontos. Acumula agora 850 pontos no placar. E o placar fica assim. 850 pontos para o Eliseu. 600 pontos para a Marli. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com o último dia dessa competição. E lembre-se. Você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.